E Flávio, você que fala muito que torcida não faz diferença, a torcida do Palmeiras tá fazendo cada vez mais diferença em estádio, hein? A torcida do Palmeiras grita o jogo todo. Hoje foi da mesma forma. A torcida do Palmeiras tá pegando essa identidade de gritar o jogo todo, de empurrar o time. Você sabe que isso faz a diferença. Isso faz a diferença num jogo como hoje, uma decisão. Ou seja, o Campeonato Brasileiro vai acabar empatado. Todo mundo ganha em casa e aí termina todo mundo empatado. Não, mas é isso que eu tô falando. Quem em casa pede fora, quem em casa pede fora. Mas não é toda a torcida que faz o que a torcida do Palmeiras tá fazendo. Claro, o time tá ganhando, pô. O time tá ganhando, quando ganha, vai uma beleza. Eu quero ver quando tiver algum problema. Quando tiver alguma dificuldade, aí fica quieta. É o que acontece com a torcida brasileira. Porque eu acho que tem torcida que mesmo quando tá ganhando, ela fica tensa. Ela grita mais na hora do gol. Ela grita quando tem uma jogada perigosa. Não é esse negócio de gritar o jogo todo. 2x0, o Palmeiras ainda tava achando que podia empatar. Sabe uma coisa que tem que acrescer? Porque desde 2014, a acústica das arenas, as arenas novas, isso faz o bicho pegar de verdade. Arena do Corinthians, Arena do Palmeiras. Enfim, as arenas novas que foram construídas, que são... O torcedor fica muito em cima ali, na Arena do Palmeiras, no Corinthians também. Você sente mais a presença do torcedor. E a torcida do Palmeiras é fantástica. Isso desde o antigo Palestra Itália. Desde o campo antigo do Palmeiras, sempre foi uma torcida participante, uma torcida fantástica. E tá de parabéns tudo. Tudo que se relaciona a Palmeiras tá de parabéns. Você perguntou a respeito de técnico e eu queria só falar uma coisinha. São características totalmente diferentes. O Bruno vai concordar. Nós tínhamos a época do Luxemburgo, a época do Filipão. Não é a época do Abel. É outra característica de treinador. É outra característica. Você discutir quem é o melhor, quem é o pior, isso é bem relativo. Mas são características diferentes. Essa molecada de agora, que a gente pode chamar de molecada, é uma molecada bem mais estudiosa. Taticamente, estuda mais. Outra mais na coisa... Na boleragem. Na boleragem, no estímulo à boleragem. Na malandragem, no Luxemburgo. Na malandragem, saber lidar com... Que não deixa de ser importante. Mas essa turma de agora tem uma característica muito diferente em relação a esses técnicos do passado que nós citamos aí. Recentemente, o Luxemburgo trabalhou com esses mesmos caras. Quer dizer, com os mesmos não. Com boa parte desses caras que hoje jogam no Palmeiras. Ele que lançou o Danilo. Ele trabalhou com o Verão. Trabalhou com o Gomes. Trabalhou com um monte de cara. E o Wesley. Entendeu? O Patrick de Paula bateu o pênalti contra o Corinthians, né? O que deu título paulista ao Palmeiras. E ele me disse o seguinte. Que chamou a atenção de um dos moleques do Palmeiras. Por causa de... Não tá se dedicando em treino, essa coisa. E no dia seguinte, o moleque apareceu com dois empresários no treino. Vanderlei, a gente pode falar com você? Tal, 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 tal. Então, até o tato com o jogador de futebol. Era diferente nesse time fantástico que o Luxemburgo comandou. Vou repetir. Pra mim, marca quem ganha. Mas nessa esteira do que disse o Bruno. Eu prefiro ver um time como a gente via lá atrás. O Palmeiras do Vanderlei. O Cruzeiro do Vanderlei. Que fazia gol atrás de gol. Fazia dois, três, quatro, cinco. O Santos do Dorival. Eu prefiro ver times assim do que ver o time do Abel. Mas também quero ver o time do Abel. Porque é o time que ganha. Mas se você me mandar escolher, eu prefiro ver esses times sedentos assim por gol, sabe? É, mas não tem jeito. É o chupa-spimpo. É, não, eu sei. A gente aceita. Não tem jeito. Tem que engolir o cara. Mas tem título, nós chupamos. É isso. O cara ganha. E tem um detalhe que a cultura do clube, assim, tem um tipo de jogo que o torcedor de um time aceita e do outro time não aceita. O Flamengo, por exemplo, ele não aceita muito um jogo assim. É fechadinho, né? O Santos normalmente também não. Agora o Santos está numa situação bem difícil. É o DNA, né, Bruno? É, falam isso aí. O Palmeiras, ele teve uma mudança nessa cultura de futebol dele a partir do Felipão. Que antes o Palmeiras também era marcado por um jogo mais bonito, assim. Pelo menos do Luxemburgo ali, foi o que eu vi, né, dali pra frente. Era um jogo do Luxemburgo, a partir daquele momento, o Palmeiras, como o São Paulo do Telê na época, eram os times que jogavam muito bem. Mas aí o Felipão, ele conseguiu jogar de outro jeito e a partir daí o palmeirense, ele começou a gostar desse tipo de jogo. Não é a primeira vez. O Cuca jogava mais ou menos assim no Palmeiras também. E o Cuca que já jogou de outras maneiras em outros clubes. E o Abel também, ele é muito bem aceito desde o início. E o Abel também tem uma coisa que o palmeirense gosta, que é essa coisa dele, ele está sempre agitado, elétrico, reclama. E ele foi expulso hoje de novo. Mas o palmeirense gosta disso aí. Nessa questão assim do jeito de ser, também o Abel é muito querido pelo palmeirense. Eu acho que o único time que eu nunca vi jogar na retranca foi o Santos. O Santos sempre foi um time ofensivo. A cara dele era ofensiva mesmo. O próprio Palmeiras, o Nilson Tito Academia, Academia 1, era um time espetacular. A 2, era um time que jogava fechado, ganhava de 1 a 0 gol de Fedato. Era impressionante. Ele foi campeão invicto em 72, ganhando 70% dos jogos de 1 a 0. 0 a 0, era a característica do time do Brandão. Era bonito, era, né? Era uma baita academia. Tinha Demê da Guia, tinha Dudu, mas era 1 a 0 e o Recuage ficava atrás. Diferente da primeira, que foi no final dos anos 50, que batia de frente com o Santos. E era pau a pau. É, mas Flávio. 7 a 6, 5 a 4. E aí, vem o time do Luxemburgo, que aí volta a Academia 1, né? Ganha essa característica. E o Filipão traz a Academia 2, vamos dizer assim. Que entraria no caso do Abel também. Mas, ó, vocês vão lembrar no jogo contra o Atlético, é que o Abel tá ganhando. É o que a gente falou, o Abel tá ganhando. Então, claro que o cara ganha crédito e tem que ser aplaudido. Mas no jogo com o Atlético Mineiro, na semifinal da Libertadores, no Allianz Parque, que ele jogou fechado, feio. Se o Hulk faz o gol, ninguém sabe se o Palmeiras chega à final ou não, ninguém sabe o que ia dar. Ele foi detonado no Allianz Parque, a torcida xingou o Abel de burro. Xingou o Abel de burro. E nas redes sociais depois, a repercussão foi péssima. Abel retranqueiro, fora, o Palmeiras não sei o que. Então, ali foi um jogo que... Talvez tenha sido um divisor de águas pra ele. É, e se classificou fora. Pra mudar a característica um pouco. É, mas não mudou muito, não. Porque até tanto que aquele gesto que ele faz assim, ó, convicção. E quando ele se classifica jogando fora, ele fala, eu não abriria a mão da minha convicção. Foi buscar a classificação fora, ali o Palmeiras buscou o título, e deu tudo certo pra ele. Claro que a sorte também anda ao lado de quem é competente. Enfim, tem uma coisa que quando tudo tá favorável a você, ninguém tira. Mas se ele não ganha o título, eu não sei nem se hoje ele estaria trabalhando aí, não sei. Ó, mas uma coisa que eu acho muito legal no Abel também, que é o que o Nilson falou. O Abel, ele tem o estilo de jogo dele, ele tem esse estilo estudioso. O Abel é estudioso pra caramba, ele vive pro trabalho. Ele é muito detalhista. Ele não tá tendo contato com a família, ele mau contato com a família tem. Só pra estudar, só pra treinar o Palmeiras, ele abriu mão da vida pessoal pra construir tudo isso que ele tá construindo. Só é alto. Não, e além disso, Nilson, eu acho que o Abel é uma mistura, porque ele também é um cara folclórico. Eu acho que o torcedor, eu, como amante do futebol, eu gosto desse treinador como o Abel. Que grita do lado de fora, que dá xilique, que reclama. Claro, às vezes ele extrapola, e é negativo como hoje, que ele foi expulso. Mas mostra que o cara é um apaixonado pelo que ele faz, que ele quer ganhar de qualquer jeito, que ele fica inquieto. O torcedor gosta disso. Eu acho que o torcedor gosta muito mais disso do que o treinador que fica ali na beira do campo, olhando, todo arrumadinho, todo bonitinho, e sem falar nada. Ele passa pro torcedor... O torcedor do Palmeiras pegou no pé do Roger Machado muito por isso. É isso. E ele passa pro torcedor, tipo assim, ó, como vocês eu sou um apaixonado. É isso aí. Como vocês eu quero ganhar de qualquer jeito. Eu não acho isso dele chato. Só que ele não é chato. Eu achato, às vezes, na coletiva, que ele melhorou muito, dele querer também falar muito. Agora, essa postura ali na lateral, eu acho que o torcedor gosta. Como é só marqueteiro. Porque tem muito técnico que faz isso, e é só marketing. É só marqueteiro, entendeu? Não acresce nada. Pelo contrário. Ele faz isso porque ele ama o que ele faz. Ele realmente diz que trabalha feito um doido. Trabalha feito um doido. Ele abriu mão do contato com a família. Isso não é lenda, não. Ele estuda o time dele, ele estuda adversário. Um cara que fica 24 horas, só o tempinho de dormir, e o resto ele tá estudando futebol. Por isso que eu tô dizendo que ele é diferente desses técnicos mais antigos, que eram outra forma de dirigir. Então, e é o tipo do cara que criou uma identidade com o torcedor do Palmeiras imensa. De rejeição à paixão. É verdade. Ele tava sendo rejeitado um pouco pela torcida do Palmeiras. Tavam pedindo a cabeça dele pra ser demitido. E agora virou uma paixão. E ele mesmo tá evoluindo. A gente sente uma evolução do profissional, Abel. A gente sente. Parabéns. O Palmeiras tá com o treinador de primeira linhagem. Tá começando a ficar... Só que eu acho que ele não sonha só com o Brasil, não. Esse cara aí, ele tá se preparando pra voos na Europa e voos altos dentro da Europa. Ó, a gente tá com uma audiência aí explosiva no YouTube. 32 mil pessoas simultâneas. Então, ó, deixa o like, você que tá aqui. Compartilha o link. Deixa seu comentário. Já são 33 mil. Então, deixa o like. O Gabriel tá eufórico aqui no ponto. E pra você que tá na rádio, a gente encerra agora. É isso, Gabriel? É isso, Guilherme? A gente encerra agora na Rádio Jovem Pan FM e AM. Muito obrigado pela audiência de vocês. O AM segue. A gente vai pro break no AM e no YouTube. Vamos continuar bombando. Todo mundo que tava na Rádio Jovem Pan FM ou vai pro YouTube ou vai pra AM. Daqui a pouco a gente tá de volta na Rádio Jovem Pan. AM, FM, muito obrigado pela sua audiência. Flávio Prado. Flávio Pereira é a primeira mulher a ganhar um título internacional como presidente de uma equipe sul-americana. Internacional, tá? Jamais uma mulher dirigindo um clube como presidente de um clube sul-americano vencer um título internacional. Bacana, né? Cara, era barbaridade antes do jogo, né? É, pô. A turma tem que dar sossego pra dona Leila trabalhar em paz. O torcedor tem que ir embora dela, que ela não é dona do Palmeiras. Mas, ó, se eu sou torcedor do Palmeiras, eu agradeceria a Leila. Eu também acho. Se ela for embora... Você tem que agradecer a Leila. O que ela botou de dinheiro ali dentro... Calma, calma, calma. Esses caras que gritam isso, eles não estão preocupados com o Palmeiras. Estão preocupados com eles. Talvez eles queiram um aumento do patrocínio que eles têm, dos esquemas deles. Não misturem as coisas. Torcida é uma coisa. Torcida uniformizada é outra, completamente diferente. E não está preocupada com o clube. Eles estão preocupados com as coisas deles. Eles têm vida paralela, camisas paralelas, nomes paralelos. Gritam os nomes deles e não do clube. É outra coisa. Quem estava reclamando a Leila era a torcida uniformizada. Não tem nada a ver com a torcida do Palmeiras. São coisas bem distintas. Então, algum interesse deles lá foi contrariado. E aí eles estavam se manifestando. Não tem nada a ver com a torcida do Palmeiras. Aqui tem uma coisa de maluca, assim. Assim, são profissionais, com todo respeito a quem saiu. Mas a Leila assumiu, ela colocou pessoas que ela escolheu, que ela confia, enfim. Aí o torcedor reclama do locutor do estádio. Aí reclama do assessor de imprensa. Mas quando eu era só o torcedor, eu não tinha a menor ideia que era o locutor do estádio do meu jogo. Ou o assessor de imprensa. Você era o torcedor, e não o torcido uniformizado. Mas que coisa. Agora os caras querem escolher. A tal da rede social, que aproxima tudo isso. É torcido uniformizado. Eles têm esquema nos clubes. Eles querem ter o cara dele lá e tal. É esquema, é diferente. É uma empresa paralela que suga o principal. Sabe, chupim? Ele vai sugando. E quando alguma coisa é contrariada ali, é uma empresa que suga o paralelo. É como se esse... Ó. Perdão. Voltamos à Rádio Jovem Pan AM. Seguimos no YouTube. Estamos em todas as plataformas. Então deixa o seu like no YouTube. Fala, Espírito. Não, é mania de achar não, porque o Flávio Prado não pode trabalhar no Corinthians, porque ele torce pro São Paulo. O que tem a ver? Se o cara for bom profissional, o que importa? Você acha que o torcedor do Palmeiras sabe isso? Não, mas essa é a pegação de pé que o Bruno fez referência aí em relação ao Oliveira. Mas é isso que eu tô falando. Não é torcida do Palmeiras. São caras que sugam o clube. Ah, Flávio, mas isso é isso que você sabe. Que já trabalhou lá outra vez. Esses caras são a minoria que faz barulho. Mas eles não têm interesse no Palmeiras. Vamos falar do jogo. O esquema deles é deles. É isso aí. Vamos falar do jogo. Fica o enche do jogo contra o presidente. Fica o enche do jogo contra o presidente.